Veja agora, greve de fome, quatro pessoas e o movimento operário estão desde a tarde de ontem em greve de fome na Assembleia Legislativa de Sergipe contra a reforma da Previdência, agora. Uma greve de fome por uma causa justa, esse grupo aqui, esse quarteto do movimento dos pequenos agricultores via campesina, eles estão no segundo dia de greve de fome pela reforma, contra a reforma da Previdência. É preciso tanto esforço assim? Sacrifício? Sim, sim, infelizmente é preciso sim. A gente sabe que estamos numa conjuntura do país com vários retrocessos na vida dos direitos dos trabalhadores, infelizmente nessa conjuntura é preciso ter esse sacrifício, né? Que a gente, durante esses dias, essas poucas pessoas passem fome para que no futuro milhares e milhares de brasileiros não passem fome depois da aprovação da reforma da Previdência. E só dizer que essa é uma luta nacional, né? Tem três companheiros nossos que já faz oito dias que estão com fome lá em Brasília, começaram lá na Câmara dos Deputados e estão resistindo. E outros companheiros já se somaram nesse processo, hoje já são sete em Brasília na greve de fome, pressionando os deputados federais. E a pressão aumenta essa semana nos estados também, alguns estados vão começar a fazer a greve. Que a ideia é a gente pressionar também os deputados estaduais, que os deputados estaduais pressionem seus deputados federais para votar contra a reforma da Previdência. Porque a gente diz, o deputado que vota a favor da reforma da Previdência está votando contra o povo brasileiro, contra o povo sergipano. Olha, ele falou em deputado estadual. Eles estão aqui na antessala do plenário. Aqui funciona o plenário da Assembleia Legislativa. E mostra aí, o plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Aqui é passagem obrigatória para alguns, se bem que alguns entram lá por trás. Mas vocês aproveitam essa passagem aqui para conversar com eles? Sim, a gente chegou ontem, hoje é o segundo dia. Ontem ele estava aprovando o orçamento para 2018. Mas sim, alguns deputados passaram, conversaram, deram apoio. E a gente segue aqui, esperando o apoio dos deputados estaduais, que pressionam os deputados federais. E é isso, a gente vai seguir aqui por um tempo determinado. Boa sorte. Obrigado. Olha, a comida aqui, zero. É só água, livro, muita leitura. Amigo, como é que foi a primeira noite? Bom, a primeira noite, sossegado. Nós estamos aqui tranquilos, com consciência no que estamos fazendo. É uma luta justa para a nova sociedade e contra essa reforma. Nós estamos contra porque é a destruição da vida humana que está sendo. Ok. Começar com a outra. É por tempo indeterminado, né? É por tempo indeterminado, é até barrar a reforma. E a gente vai ficar aqui firme e forte. Boa sorte para todos vocês, tá? É justa a causa de vocês. Greve de fome contra a reforma da Previdência. No segundo dia, que vocês continuem nesta pressão. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.